Vamos lá hein, tá rolando já hein pai, tá valendo hein. É mesmo, o bairro do Charles é... quem quer? É figo do larado e figo do cozido no balcão com a cachaça. Que cor de talhada na orelha de todo mundo. Vamos só ver a cara do Charles hein. Vamos ver a cara do Charles hein. Cara, caiu o bico no meu. Tá o bico. Vai ter esse jeito mutuando. Vai filmando. Fecha aí. Filmando aí? Filmando, tá rolando, tá rolando. Aquela forneta aí, um, dois, três, forneta postas. Olha lá, olha lá, olha lá. Charlie, cadê o arado? Charuleta. Aí ó, o Charles limpando o nosso disco de arado. Vê essa nossa refeição de hoje ó. Vai arrancar o ouro daí. Tá no garimpo ó. Tá garimpando. Jogou mercúrio já. Daqui a pouco vai pegar os pepitos hein. Olha o marketing, olha o marketing. Olha o chardão, camisa 10 hein. Olha o baldinho ó. O baldinho de graça do baldinho da piscina. E aí Jogê, o que você tem que falar? Ah, cada um que mostra o lugar que é o Rio Claro. Ô louco. Tá garimpando. Ó, vai contaminar o solo do Rio Claro, velho. Cai mercúrio aí ó. É. Vai colar não? Não. . . . . . É isso aí? Ô. Ô, ó, ó. . Perdeu pro time que tá ca... Vai na Alemanha! Vai lá falar alguma coisa! Ô Lidão, vou cantar uma música aí pra dar sorte! Vou cantar muito o Daniel! Vai, vai, vai! O dia que se fez Com a vontade de cantar pra ele Eu sou lindo de canteiro Com a vontade de machino E eu de qualquer lugar Tem um detrito de amar Estão tentando de maçã Não tem do resto, diabo! Segura lá! Que apareça um vagabundo Um marrompido Por aqui no peito meu Virei, não desistando A pequena minha vida Ela tá me levando assim Olha lá! Vai! 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 Senão tesouros O Brasil vai ser Vai jogar ele Vai jogar em Marcos Ai Marcos Pula onde são umabi? Obrigado tá! Tem rumo Que vai jogar em mais Fala piece Ela p runs Aí, olha... Olha... Seleção brasileira tiver essa disposição... Vamos ensaiar, vamos ensaiar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Solta, solta, solta Vou ensaiar, vou ensaiar Ó Jogo, jogo, jogo Jogo Jogo, Jogo Segura 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 Cheguei, cheguei, cheguei Manda uma mensagem pro Neymar Vou mandar, vai Neymar, vai que é sua hoje Dois seu hoje, Neymar, vai que eu tô na sua hoje Dá uma dura no Neymar agora Ô Neymar, pelo amor de Deus, Neymar, vou jogar bola Lá, Neymar, que que é isso, vou jogar bola Hoje, hein, hoje eu sei, hein Não, vai dar uma dura mais forte, mano, xinga Vamo lá, Neymar, vou jogar mais bola, Neymar Não, mas xinga, caralho Vamo, Neymar, filha da puta, joga Não, não xinga, amor Tava até agora xingando, cara Vai lá Um, dois, três gravando, lindão de Rio Claro, vai Ó pra lá Eu sou lindão de Rio Claro, Neymar Joga mais bola hoje Tem que eu confio, não sei na seleção hoje Porque a Alemanha caiu, tá Saiu fora, daí tamo na mão sua Aí, ó, é campeão, é campeão É, quer cortar o tesouro, coitado Vai, vai de novo, de novo, de novo, vai Xinga, xinga, lindão Não, vamos xinga, lindão Fala seu Neymar, filho da puta, joga bola, caralho Vai, vai, vai Ô Neymar, joga bola, desgrama Joga bola, joga mais, Neymar Muito leve, vai Lindão, mais sério agora Ô Neymar, seu corno, joga Vai, vai, vai Não, não, mas ele vai Não, não, não Vai, vai, vai Ô Neymar, você é meu fã, hein Joga mais bola hoje, hein Hahahaha Safira 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 Fira Descurar aí, tá ouro? Deixa a joga, já tá rolando Tá rolando Fico do céu, pera aí Fico do céu Fico do céu Fico do céu Fico do céu O que é da caralho? O que é da caralho? O que é da caralho? Valeu